Como instalar uma malha de ocultação? Nível de dificuldade, um martelo. Naturais ou sintéticas, as malhas protegem a sua privacidade ou delimitam espaços no jardim. Para fixá-las, é necessário já ter um fio de tensão entrepostos ou uma vedação metálica. Irá precisar de um rolo de malha de ocultação, clipes de fixação plásticos ou de um rolo de caniço ou de um rolo de caniço e ligações de metal. Basta ter um gancho para ligações de metal, uma tesoura e um alicate de corte. Existem modelos com malha mais ou menos perfurada que oferecem ocultação e um efeito de cobertura mais ou menos pronunciado. Numa zona ventosa, escolha um modelo não muito opaco para evitar que ceda sob pressão. A malha pode ser instalada em fios de tensão de uma vedação existente diretamente num painel metálico ou numa vedação em rolo. Desenrole dois ou três metros de malha e encoste-os à vedação. Coloque-a à altura desejada e comece a suspendê-la com clipes de plástico fixos a cada 50 centímetros. Os clipes de plástico também podem ser usados em pares para uma fixação integral. Coloque um clipe de cada lado da malha para se fixar no arame da vedação ou no fio da tensão. Na parte inferior, nas laterais e no fundo da vedação, complete a fixação com clipes distribuídos a cada 50 centímetros. Desenrole um pouco de rolo de caniço ou de vime e encoste-o à vedação. O sistema de ligação metálica é muito prático e discreto após a instalação. Dobre a ligação e passe-a pela malha à altura de um fio de tensão ou de um fio horizontal de painel soldado. Passe os dois anéis no gancho da ligação e puxe-os para girar. Corte de rente com o alicate de corte. Espalhe as ligações a cada 50 centímetros, alternando a aplicação em diferentes níveis. Uma proteção discreta, que mantém a privacidade, ao mesmo tempo que protege do vento.